Como a bruta vai te entregar o coração, tu é um bebezinho com cheirinho de mússilão Que que tem que tu é minha prima? Que que tem? Aproveita o clima Que que tem que eu sou novinho? Que que tem? Só um beijinho Que que tem que tu é minha prima? Que que tem? Aproveita o clima Que que tem que eu sou novinho? Que que tem? Só um beijinho Então pensa direitinho, só um selim, só um selim, só um selim Como a bruta vai te entregar o coração, tu é um bebezinho com cheirinho de mússilão Que que tem que tu é minha prima? Que que tem? Aproveita o clima Que que tem que eu sou novinho? Que que tem? Só um beijinho Que que tem que tu é minha prima